Começaram nesta terça-feira as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no segundo semestre de 2020. Os estudantes têm até a próxima sexta-feira para a confirmação das inscrições que estão sendo feitas através do site do programa. Inicialmente, o processo seletivo estava previsto para a semana passada, mas o Ministério da Educação resolveu adiar após identificar inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. O resultado do processo seletivo será divulgado na terça-feira da semana que vem, no dia 4 de agosto. Pelo cronograma, o período para a complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será do dia 4 até 6 de agosto. O FIES é um programa do governo federal que financia até 100% dos cursos de graduação em instituições privadas de todo o país. Para o preenchimento da inscrição, o estudante precisa cumprir alguns requisitos, dentre eles ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2010 a 2019. A nota média do Enem deve ser de 450 pontos do âmbito geral. Além disso, o aluno não pode ter zerado a redação. O FIES ainda exige a comprovação de renda familiar de até 3 salários mínimos. As inscrições estão sendo feitas por meio do portal do FIES, através do site www.fies.mec.gov.br. O programa também disponibiliza uma central de atendimento ao usuário para esclarecimento de dúvidas. Basta ligar no número 0800-616161.